Este é o momento do dia em que muitos se refugiam da rotina e entram no seu mundo interior. É a altura do silêncio, para alguns necessário, para outros inspirador. É a altura que substitui a abundância pelo subtil, que revela os pormenores do nosso mundo. A noite. Um momento de todos, mas ao mesmo tempo secreto. Pessoal, mas ao mesmo tempo partilhável. Mas nós, nós não precisamos de nos lembrar disso. Porque afinal, a noite tem sempre hora marcada. Amém. Amém.